Me conta uma coisa, você está super insatisfeito ou insatisfeita com o seu trabalho, mas ao mesmo tempo você não tem coragem de buscar uma nova oportunidade ou criar seu próprio negócio porque você tem medo que dê errado? Que tal sair só um pouquinho da zona de conforto? Por que você não cria algo paralelo? Continua onde você está, mas cria uma segunda renda com algo que você goste. Com o tempo, trabalho e foco, você pode transformar a sua segunda renda na sua primeira. Começar a trabalhar com o que você gosta, ter satisfação profissional. Bora lá começar? Fiz um e-book de presente para você, é gratuito. Metas profissionais. Você vai aprender a definir com clareza quais são as suas próximas metas para conquistar o que você deseja. Um abraço para você.